Bom evento, graças a Deus aí, o menino tá bem, foi nada demais E vamos chamar para a próxima vez então, o atleta do Corneio Vermelho Representante da equipe Argentin, César Augusto 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 Rádio, joelho, joelho. Deixa ele vir, deixa ele vir. E não dá pra chute. Vem pro brazo, vem. Chuta, não é, chuta alto, chuta. Ponto, abraça, joelho. Joelho, joelho. Só quer joelho, não é? Rádio, joelho, continua. Puxa, não tira joelho. Jovem e Jovem 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau